E aí E aí Exatamente Primeiro link aqui na descrição Clica e corre Vai adquirir o seu fitfose Alguém quer um fitfose? Manoeli, vamos sair, sair desse quarto É, minha filha, vamos, a Camila tá aí A gente, tipo, ela veio pra cá pra alguma coisa Usar ela não pode vencer, menino Ah, que novidade, né O nosso relacionamento é distância, vocês tem que entender É A gente acabou de resolver Ô, irmão O brinquedo azul é pra você chupar Daya parece o dinossauro, burro É sério isso? Papo reto ou estão zuando? Pra quem não sabe, eu acabei de ganhar esse brinquedo Só que isso Pareceu pôr de dinossauro, menino, seu imbecil Com ele Não custa nada você sair pra gente Nem que se for ali pra tomar um sorvete, velho É, depois você volta É, você volta e fica em ligação Mas eu não penso que eu não vejo ele Pô, dá uma saudade Nossa, você é uma chata, hein, Manoeli E faz um tempo que você não sai com a gente nem pra tomar um sorvete Ah, você vai sair com o sorvete Aham Manoeli, vai, velho, você tá aí o dia todo Agora não dá, eu vou ficar em ligação Você vai ficar em ligação com os anel, não vai sair com a gente Tá bom, quando a gente parar de te convidar pras coisas, você não reclama então Ah, quando você puder a gente vai, você nunca pode Viga pra ele lá na sorveteria Ah, vocês podiam ser um pouquinho mais compreensivas, né? Você podia ser mais compreensivo Eu fiquei quase três semanas Pô, mas aí é relacionamento tóxico Namora à distância, não pode ver o namorado porque o namorado mora em outro estado Outra cidade, outro cara é quatro E agora tu não pode sair de casa mais Não é bizarro isso aí, chat? Pra que namora então? Web namoro não pode sair Digita 13 Só pode sair quando der pra ele se ver Pô, nada a ver Tem que ter Tem que ter Tem que ter Todo mundo tem que ter a sua liberdade Eu tava te chamando pra sair, Manoeli Você não sai desse quarto, pelo amor de Deus Ai, vai, é, sai E não é o zanela que não deixa ela sair Ela não sai porque não quer Né? Tá bom Valeu, paquizão, te amo, irmão Gente, juro, tá assim, tipo, faz dias já Ela nunca quer sair com a gente Não sai porque não quer Só fica, só fica, só fica cafiado no quarto Pelo amor de Deus, cara É impressionante o grau de maldade que vocês têm Rapaz Começou Agora a gente vai sair Tome, ele gosta Dança, gatinho Dança Pô, esse editor é muito bom A gente não tá errada A gente não tá errada Não, e detalhe se não é as anelas é a Nath Se não é as anelas é a Nath Se não é as anelas é a Nath Se não é a Nath é as anelas Seguinte, eu preciso que você venha aqui em casa Rápido Nossa Pra? É, a Manoeli, a Manoeli quer que você venha Só vem logo A Manoeli quer que eu venha É Nossa Senhora, chat Aí fodeu Pare Fodeu O Zanela não merece passar por isso não, chat O Zanela não merece passar por isso não, chat Como assim, cara? É, eu preciso... Beleza, tô indo então Tá Tá, então vem, me avisa antes de chegar Corre, bem rápido Não aperta o interfone Só liga, liga pra gente Meu Deus do céu Tchau Esse Roberto parece o Jamal Quem concorda digita 9 Essa Zanela custou 5 reais Quer comer minha mãe gostosa Ela tem canal do XV1 de 0 esse Não sei, eu não O chat quer? Alguém quer? A mãe da gostosa do XVD Gente, a Nicole acabou de me chamar aqui Eu tô bem... E? Sem saber, na verdade, o que tá acontecendo Porque ela falou que a Mano Tá com saudade de mim Mentira Não sei o que Agora eu tô indo lá É... Eu acho que ela terminou com os anelos Alguma coisa assim Espero mesmo que ela tenha terminado com aquele Zé Mané lá Mas é isso aí Agora eu tô indo lá Ver o que tá acontecendo Eita Não tô entendendo nada agora De tarde, 3 horas da tarde É... E é isso, vou... Pô, esse buné do Robert é a nota dó, né chat? Tem nem o que pensar O cara em 2022 ainda usa esse buné Que eu usava, juro, quando eu tinha 12 anos Há 12 anos atrás Esse buné aqui eu usava na época que eu usava a calça colorida pra ir no show do Restart e ficar cantando E eu vou te esperar Tentar conversar com ela ainda antes de chegar lá pra já deixar, sei lá, abrir o portão pra mim Muita gente perguntando também da treta que rolou com o Zanela Gente, eu tô bem, tá? Tô de boa já E agora como a Nicole chamou eu acho que vale a pena fazer isso pela Manu É... Eu ainda não aceito que ela tá com aquele cara Eu vejo, tipo... Ele não é pra ela, entendeu? Eu não vejo um casal ali que vai dar certo Então eu vou ir lá agora e ver se eu consigo resolver isso É... Eu não acredito que tá tudo bem? É... Eu sei... Eu tenho aqui pra... Pra... Mas bebê... Não... Sim... Só que eu trabalho aqui Você sabe que é longe Tá, né? Proteção contra vírus O Robert tá tentando hackear meu PC pra parar de streamar Só é o que me faltava Eu também tô com o celular, né? Eu sei, só que é difícil Tipo, não tem como eu ficar aí Sei lá, o máximo é um final de semana Porque eu fiz tudo Eu tenho tudo aqui, sabe? Agora que tipo, as aulas vão acabar Vai numa camada aberta no ano Você pode vir aqui e passar Fimando comigo, né? Amiga... Será que ela vai acabar com a gente? Sem dúvida Pô, mas essa porta é invisível? Abre a porta, não escuta Grava, não escuta Fala, não escuta Pô, essa aqui é sacanagem Parece a da sua casa? Não entendi Toma Um beijo pra de nada E ela vai ficar perto da gente Nicole Deixa eu ir Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Mano chat De 0 a 100 Quanto cringei ela E usando esse buná Quem comeu o taspi o digita-se Ser! Ser! Quem? A gente precisa que você faça um teste de fidelidade com a Manu Pra ver se ela realmente gosta dos anel Ah não, vocês tão brincando com ele Ei, por favor, tipo assim, sei lá Ela não sabe que você tá aqui, então assim Ela não pode saber que foi a gente que trouxe você aqui Faz tipo assim, um teste de fidelidade Ver se ela realmente gosta dele Não, vocês tão brincando com ele Não, a gente tá falando sério É o Francisco E eu, por favor, posso ajudar a gente Boa noite, meu lindo Dá um sorriso pra mim Obrigado A gente tá falando sério Se fosse à toa, a gente nem ia fazer Porque a gente realmente precisa saber se ela gosta mesmo Cara, mas isso é com eles, pô Por que eu tenho que intervir nisso? Ela vai ficar mais brava comigo do que ela já tá Tá, e se a gente Deixa uma proposta Tá Tá, se a gente arrumar uma namorada pra você Uma amiga nossa É, a gente arrumou uma amiga nossa pra você Não, e já melhorou Ah, agora já melhorou Então você vai ajudar a gente em troca de uma namoradinha? Tá, vai, pode ser, pode ser Mas o que eu faço? Ela tá no quarto dela Chega lá Eu vou ter que ir lá É, vai lá e começa a falar coisas bonitas sobre ela Você vai chegar lá no nome? Pode Tá, enfim, a gente dá um jeito nisso Tá Eu juro que eu te apresento Uma amiga bem linda A mais linda aqui que eu tenho É, apresentar pode Mas o Robert com esse jeitinho dele De langué Não vai arranjar nada Apresentar é de graça, né, chate? Valeu, Madion! A gente vai deixar vocês dois na sós, tá? A sós A sós, os dois e a câmera da Maria Ocácio Só falta a Maria Ocácio é entrar com o corpo inteiro Pra gravar esse take E eles não vêem nada Nada Boa noite Boa noite Quem comeu a Nádia digita 9 trilhões 999 É, mas eu acho que acabou, tipo, tudo muito, sabe? Do nada as coisas Não, eu acho que acabou bem certo, entendeu? Você fez merda, a gente acabou E pronto, eu fui pra, pro próximo Eu fiz merda? Sim Cara, sei lá, eu, eu disse Eu acho que acabou muito estranho E eu queria só ver se De algum jeito de consertar isso Pra mais amizade Então, eu não sei o que é isso O meu convidado O Zé cara não nem pode saber O que é isso daqui Do meu lado Cavalo morto queimado Cavalo morto Valeu pelo sub-tastico calve Ídolo Eu vi a talinhão, você já jogou fora Sai do meu quarto Cara, por quê? É sério que você tá vindo aqui falar isso na minha cara, do meu namorado? Eu acho que não é a pessoa certa pra você Pô, mas quem é o certo, então, Robert? Você? O Robert tem cara de ser a pessoa certa pra Maria, tropa? Quem é o cara certo? Não sabe de nada Pela mesma não, mas eu tô lá Nicole e Caminho Sai da estressa própria volta Nicole e Caminho Eu não sou Caminho Meu nome é Júlio Ai, que sol, né? Que lua Meu Deus, deixa eu ver sozinha lá Que cínicas O que você tá falando? Você é muita emoção Não sei o que você veio fazer aqui de novo Vocês duas também Saem daqui Que sacos Robert Que amigos Você não quer ser só amigo dela Você foi super errado Não é porque você tá Eu queria ser amigos, pô Você queria que eu falasse o quê? Você viu que ele tá reagindo ali? Agora os anelados perigos vão me cobrar aqui Um cascaval de novo Aaaaaaah Bunda mole Ele tá com medo Eita, Renuquib Eu sabia Ele tá com medo Dos anelos ir lá Pra cascavel cobrar ele Ele tá com medinho É um peidão É um peidãozinho Não é não, chat? Um peidão? Medrozinho Medrozinho Porra Valeu, ban Caraca, escuta bem Agora que o sem dedo ganhou O país é comunista então A sua namorada é a nossa namorada Faz o L Ai, ai Tá Agora todo mundo vai ficar de mal Não, relaxa Coisa é minha da caminha A gente vai não ver você Isso não Um dia a gente paga Tá Tá Oi Vai embora, Robert Tadinho É, mano Pra que tratar ele assim? Tchau, Robert Até mais É, meio ignorante, né? Pô, meio ignorante O cara tem uma história na vida dela Não é só falar Manda esse cara embora Pô, ó o amor que ele tem pelo cachorro Pô Foda Deixa o cachorro O Miri vai fazer sua amiga beijar ele Não é não, chat? Tchau Tchau Ei Robert Desculpa Mãe, de boa Relaxa Entra as duas Nossa Precisa que é nossa mãe agora O cachorro é dele? Então Pra que O Robert que deu esse cachorro pra ela? Valeu pelo Sam e Gui Bobbert Tanto Vocês tem noção da gravidade do que vocês fizeram? Que gravidade? Que gravidade? A janela que é louca o seu mesmo Ah, você namora e eu vou trazer o teu ex aqui Entendeu? Enquanto o seu atual tá lá na puta que pariu Pelo que eu saiba, o Robert não é o seu ex O Robert não é o seu ex Vocês estão querendo se na gravidade? Ah, mas a janela já tá bem surtadinha, né? Tem ciúmes de todo mundo Depois do meu vídeo Olha esse 5 fps que tá esse take Ele só queria ser seu amigo Mas sabe Que meu amigo? Eu não quero Tá, e daí O que aconteceu? Eu não te precisava desse jeito E vocês não precisavam ter convidado ele Porque eu tenho a plena certeza De que foi vocês que convidaram ele pra vir aqui Não! Foi ele que quis vir Ele só queria Ele me mandou mensagem Ligou e tal Que queria vir Vocês são sínicas Eu não gostei do que vocês fizeram De verdade Eu não gostei Se vocês não tem relacionamento de vocês Não se mete no dos outros Eu mandei ele saber Tudo bem Você vai ter o seu relacionamento E sem amiga nenhuma Vamos, Camila Vai ficar sem ninguém Vou precisar fazer tudo isso pro coitado Se vai aqui se desculpar Eita porra É, é tropa Não tá fácil não, hein Procágico Beleza Tchau